Olá, gente. Tudo tranquilo? Tudo certinho? Vamos trabalhar com equação da circunferência, equação da reta, no plano cartesiano. O que é que eles têm em comum? Vamos ver. Observem. Nesta questão, ele nos dá aqui a equação de uma reta, de uma circunferência. Nos dá a equação de uma reta, beleza? E me dá um ponto. Esse ponto é o ponto em que a reta, que esta reta, intercepta esta circunferência. Agora, vale salientar que se esse ponto aqui, gente, é o ponto de encontro entre a reta e a circunferência, esse ponto tanto pertence à reta quanto pertence à circunferência. Observa que menos 3, aqui, menos como vai dar mais 4, 3 mais 1, 4. Então, Y é 4. Então, esse ponto pertence tanto à reta quanto à circunferência. Eu acredito que só com esse tópico a gente resolve essa questão. Vamos lá. Primeiro, quem é o centro desta circunferência? Ora, para a gente tirar o centro, as coordenadas do centro da circunferência, tendo a equação da circunferência, você só precisa dividir por 2 o termo do meio do trinômio de X, que, no caso aqui, é 2 dividido por 2 dá 1, e invertir o sinal. Então, aqui, vamos ficar com menos 1. Se aqui fosse menos, ficaria mais 1. Beleza? E o trinômio de Y, o termo do meio, é esse aqui. Então, vou dividir por 2, vai ficar M sobre 2, invertendo o sinal, menos M sobre 2. Aí, observa que esta reta contém o centro da circunferência. Se ela contém o centro da circunferência, eu te pergunto qual o valor que eu tenho para X? Menos 1. Qual o valor que eu tenho para Y? Menos M sobre 2. Então, eu posso reescrever esta equação assim. Quem é o Y? Menos M sobre 2. Vai ser igual a menos... Quem é o X? Menos 1. Mais 1. Menos M sobre 2. Vai ser igual a... Observa. Menos com menos, mais. Então, eu tenho aqui mais 1. Mais 1 com mais 1. Mais 2. Então, você tem que menos M é igual a 4. Ou seja, M igual a menos 4. Achamos aqui o valor de M. Ora, se eu achei um valor para M, eu vou simplesmente substituir este valor que eu encontrei para M na equação da circunferência. Por quê? Porque com isso eu acho M. Vale salientar que se tu encontrou M igual a menos 4, já não pode ser a alternativa B, não pode ser a alternativa D, não pode ser a alternativa E. Tu só tem a alternativa A ou C que tu poderia substituir aqui para achar o valor. Mas, melhor a gente fazer o cálculo. X ao quadrado mais 2X mais Y ao quadrado mais M Y igual a M. no lugar do M eu posso simplesmente substituir por quem? Qual o valor que a gente encontrou para M? Menos 4. Então, aqui eu posso colocar menos 4. Ok? Bom, ele me diz que esta equação, esta circunferência, ela é interceptada no ponto menos 3 e 4 pela reta. Então, lembra-se que a gente frisou bem que este ponto pertence à circunferência. Se pertence à circunferência, eu tenho um valor para X que é menos 3 e tenho um valor para Y que é igual a 4. Então, aqui, quem é o X? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3 mais quem é o Y? 4. Então, 4 ao quadrado mais menos 4 vezes quem é o Y? 4. Tudo isto é igual a N. Basta agora simplificar, né, gente? Menos 3 ao quadrado base negativa expoente para resposta positiva 9 mais com menos no produto dá menos 2 vezes 3 6 mais 4 ao quadrado 16 menos com mais vai dar menos 4 vezes 4 16 igual a N. Aqui eu posso cancelar, né, 16 menos 16 dá 0 9 menos 6 3. Se 3 é igual a N N é igual a 3. Mas o que foi que ele me perguntou? Isso aqui é só o parcial, né? Ele me perguntou aliás os valores de M e N ele quer saber nessa sequência. Então, M é menos 4 N é 3 alternativa correta letra A. Veja que resolvemos a questão apenas, né, pela dedução, né, de que esse ponto tanto pertencia à reta quanto à circunferência. Ok, gente? Chegue no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.